Olá, espero que se encontrem bem. Se gostarem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos. Obrigada! Ontem, sexta-feira, 24 de junho de 2022, Laura Figueiredo lançou um novo projeto. Trata-se de uma coleção de óculos de sol, nem de propósito, pois, venha aí o verão. Coleção que já está à venda nas lojas Olhar de Prata e também, naturalmente, no website da marca. Eis o que disse Laura sobre esta sua iniciativa e passo a citar-me. Mais uma página desta nossa história bonita. Sou muito feliz a criar cada coleção para vocês. Não vou mentir, o processo tem tanto de prazer e amor como de sofrimento, uma boa dose de loucura e insónias. Mas, quando finalmente lanço, vocês nunca desiludem e abraçam cada um deles com tanto amor que faz com que tudo valha a pena. Esta é a coleção Universo, criada a pensar em todos os rostos, vidas e momentos. Podem ver um pedacinho de mim em todos eles, em cada uma de vocês, quando os estou a criar. Obrigada por tudo a todos vocês, hoje e sempre, juntos nesta história. Vocês são únicos e espero que se sintam especiais quando usarem estas criações. Para já, felicitamos Laura pela iniciativa e fazemos votos para que o projeto seja um enorme sucesso comercial. De facto, é de assinalar a capacidade de iniciativa e trabalho de Laura Figueiredo, que para além dos afazeres de mãe, conseguiu ainda nestes últimos dois anos lançar várias iniciativas, que se traduziram em tantos outros sucessos. Estamos certos de que o presente projeto será mais um sucesso, que confirmará a veia de empresária de Laura Figueiredo e será também um excelente exemplo para a sua filha Bia, que aliás, também participou ativamente quando Laura lançou a marca de roupa Bela FI. Muito obrigada por assistir. Obrigada por assistir.